E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos fazer mais um unboxing de produtos lançamentos de Pokémon do CG. Eu tenho aqui em minhas mãos os dois novos decks de Baralho Batalha V, que é o nome do produto aqui na lateralzinha. Pô, Tio Sam, isso aí é os decks iniciais. Pô, lançou junto com o Espátrico do 8, né? Então voltaram os decks iniciais? Não. Apesar da data de lançamento ter sido a mesma, esse produto ele é completamente isolado, tá? Esse daqui é o substituto do deck inicial, tecnicamente. Só que agora eles vêm com ultra rara garantida, só que eles ficaram bem mais fáceis, tá? Antes a gente tinha uns decks iniciais que tinham umas mecânicas, assim, umas coisas mais elaboradas. Até agora a gente não teve nenhum deck Batalha V, que é muito, assim, complexo, sabe? Mas esses aqui parece que são os mais complexos deles até o momento. Os dois são do tipo dragão, né? Você tem o deck do Raikwaza, do tipo dragão, tá aqui a lista. Vem uma ultra rara apenas, tá? Que é o Raikwaza V. É o mesmo Raikwaza V que a gente já conhece. E aqui é o mesmo Noivern V. Ambos aí são ultra raras de Spadiscuit 7, né? Só que aqui, ó, vocês devem estar vendo na arte logo da frente, que é uma arte exclusiva, tá? Então vocês aí, colecionadores, tá? É uma arte exclusiva desse produto. E ele vem como uma carta com numeração promo, tá? Única. Que você só consegue através desses produtos. Então se você quer a moeda gigante, um deck pronto pra jogar, marcadores de dano, playmatch, tudo que você precisa pra comprar um produto e sair jogando Pokémon, TCG, tem aqui, tá? A gente tem decks mais elaborados, que são os decks Batalha de Liga, mas eles são mais caros também. Esse daqui é o produto de entrada, é o produto mais barato que tem pra você já chegar jogando. O preço dele tabelado é R$ 49,90. Quem me enviou esses decks foi a Playground. Então o link vai estar na descrição, se você quiser usar aí o cupom TILSAM pra ganhar 5% de desconto. E não esquece, hein, durante as pré-vendas, sempre que tiver uma pré-venda de Pokémon, utilize o cupom TS182, que o desconto nas pré-vendas do nosso canal é ainda maior. Playground super confiável, envia pra todo o Brasil, tudo que você precisar, qualquer produto de Pokémon CG. Às vezes não tem loja aí na sua cidade, né? Não tem algo que venda Pokémon CG, você pode aproveitar aqui, beleza? Então vamos conhecer esse produto aqui, vamos abrir pra gente ver exatamente ele aberto pra você conhecer todos os componentes e tudo mais. Bora pra esse review, pra ver se esse produto serve pra você, se vale a pena ou não. Pra colecionadores eu acho que sim. Vamos lá então, deck do Raikwaza e deck do Noiverne. Eu vou começar pelo deck do Raikwaza, onde tem aqui, né, a gente tem a lista das cartas e tudo mais. Olha só, dentro da caixa vem um baralho completo de 60 cartas, 3 cartas de referência, são cartas dicas, sabe? Pra lembrar você que você tem que comprar uma carta todo turno, que você pode ligar uma energia. A gente tem um guia de regras, um tabuleiro, contadores de dano, uma moeda, uma caixa de baralho, um guia rápido de estratégia e uma carta codificada para jogar este baralho no online, que também é uma das coisas mais legais aqui. Porque as 60 cartas que virem aqui, são as 60 cartas que você vai ganhar no Pokémon TCG Online. Então é um código que te dá já aí, logo de cara, 60 cartas. Eu acho que esse produto é muito colecionável, porque ele começa com essa carta, que é uma promo, né? O número dela de promo aqui é a promo número 147, tá? De Espada e Escudo. É a mesma carta, tá? É um reprint, inclusive tá mais bonita essa arte, na minha opinião. Então, é um reprint da carta de Espada e Escudo 7. Então, faz a mesma coisinha. Aqui tá o famoso código que eu disse, que vai ganhar 60 cartas do deck no Pokémon TCG Online. Essas aqui são as três cartas que eles falam, né? Pra dar uma ajuda. Que você pode fazer durante seu turno, né? Lembrar aqui todas as funções. Então, o que são as condições especiais? Condição especial confuso, né? Aí vai lembrar uma por uma, adormecido e paralisado, queimado, envenenado. Então, são guias rápidos, que se você ficar na mão assim... Ah, o que é isso aqui que tá acontecendo? Deixa eu mudar aqui a minha câmera. O que é isso que tá acontecendo aqui? Aí você olha a cartinha tema e lembra, né? Pode ser uma função aí. Aqui a gente tem a moeda gigante, né? A moeda de Itu. Não é a moeda normal, tá? Aqui é a moeda do Rayquaza, linda. Então, assim, fator colecionável, galera. Isso aqui, ó. Pra mim, vale, tá? A compra do produto. Pra mim, vale. Moedinha do Rayquaza e a carta promo do Rayquaza. Pra mim, já vale aí uma unidade. Não tem fator aleatório, tá? O produto que você comprar. Quando você comprar, ele vai vir exatamente igual o meu. Não vai ter nenhuma diferença, tá? Não vem booster, não vem nada. Aqui tá um guia te ajudando a fazer as estratégias do deck, né? Reutilizar e reciclar é uma tática. Uma fuga rápida. Desafio energético é outra, né? Falando pra vocês quais cartas você usa pra fazer esse tipo de estratégia. E do outro lado, a gente tem as mesmas estratégias pro deck do Noi Verne. Ou seja, esse papelzinho aqui, ó. Ele vai vir igual nos dois decks, né? Não vai ter diferença. Vamos aqui para o segundo papelzinho. Eu não sei se ele vai vir diferente. Eu acho que não. De um lado, a gente tem um pôster. Rayquaza no pôster. Aí temos essa linha aqui, dividindo. Com a arte do Noi Verne. Impressão simpática, né? Colorido e tal. Mas não sei muito como você pode usar esse pôster. Ele é meio grandinho. Você pode combinar ele com outros pôsters. Mas tá aqui o playmatch. Playmatch temático mesmo do Rayquaza. As cartas premium aqui. Dicas, né? Do que você pode fazer. Arte do Rayquaza. Uns lembranças. Pra você começar a jogar Pokémon do CG, é interessante você jogar em cima desse tapetinho aqui, tá? Ele vai te ajudar a memorizar as localizações das cartas. E depois você não vai mais precisar. Olha aí o M. Rafa cantando o Late Coração, Cachorro Late Coração. Obrigado pelos dois meses, meu querido. Aqui tá o livro de regras, né? Que é diferente das coleções. É o Baralho e Batalha é V. Mas a regra do Pokémon do CG é a mesma, tá, galera? Aqui dentro é a mesma coisinha. Só tá mudando a capa, tá? Talvez uma versão aqui mais atualizada. Uai, mas a regra mudou? Não, a regra não mudou. Mas talvez eles tenham mudado um texto. Explicado uma coisa melhor aqui nessa versão do que na outra. Mas não necessariamente é diferente, não. Só tá aqui com a frente mesmo. Baralho e Batalha é V, tá bom? Aqui os marcadores de dano, né? São destacáveis, tá? Isso daqui. Aí você tem eles de papelão, bem simples. Nos modelos igual ao Elite Trainer Box, né? A gente tem os dados, né? Que viram uma coisa mais premium. Pra quem tem um pouco mais, né? De condição. E não quer jogar com essas coisas mais descartáveis aí, de papelão. É o único motivo mesmo. Aqui tá a deck box. Muito fácil de montar pra guardar as cartas. Baralho e Batalha é V. Rayquaza. E agora vamos conhecer o baralho. Ele vem lacrado. Tem que colocar a carta do Rayquaza, né? Óbvio. Ele faz parte aqui. Esse Tundurus aqui. Vem muitas cartas raras, viu? Nesse deck. Pra você aí que quer começar com cartas raras. Aqui vem muitas cartas raras. Tundurus e energia. Aqui vai vir meio, né? Randômico. Mas aqui não vem nenhuma carta muito chocante, sabe? Cartas com efeitos muito mirabolantes. Essas cartas ali que você viu com mais texto é mais raro. Você vai ver mais cartas assim, ó. Com ataques com menos texto. Cartas com lupo. Compre três cartas. Então assim, coisinhas mais simples, sabe? Ele vai te forçar a ensinar a mecânica básica do Pokémon TCG mesmo. O básico do básico. Como é o jogo. Pra depois, quando você ver um jogo mais elaborado. Você já falar assim, ah, entendi. Mas é muito importante que você tenha esse baseamento aqui. Dessas coisas mais simples, sabe? Godinho. Temos aqui Simiser. Nada de chamativo, né? Na estratégia do deck em si. Mas... Você vê que tem muitos treinadores, né? Tem uma sequência aqui boa de cartas raras. Você sabe que o deck tem mais caminhos, né? Não necessariamente você vai jogar com o Raikwaza. Até que tem uma cópia só do Raikwaza. Os outros Pokémon vão fazer algumas coisas também aqui. É importante falar do equilíbrio dos decks Batalha V entre outros decks Batalha V, tá? Então se você tem um outro deck do Batalha V, pode ser qualquer outro que já foi lançado antes, tá? É... Blastoise, Ivenossaur, Victine, Gardevoir. Ah, agora lançou o do Raikwaza e o do Noiverne. Vai lançar futuramente o do Lycanrock e o do... Eu esqueci o outro Pokémon. Peço perdão aí. Mas a gente já tem anúncio de alguns, né? Então assim, eles são super equilibrados pra jogar contra eles mesmos, tá? Então é uma coisa bem simpática. Pra quem quer começar a jogar, pra mim, é um excelente produto. Pra quem é colecionador e tá fazendo coleção de cartas promos, né? Do bloco. Espada e escudo. Não tem como. Não tem pra onde correr. Tu tem que comprar uma unidade desse produto. Porque a carta só vem aqui. Não tem como conseguir essa carta em nenhum outro produto, né? Você vai ter que pegar o deck por causa disso. Tá aqui já o meu deck guardado com a moeda. Vamos agora conhecer o deck do Noiverne. Que, sinceramente, essas coisas aqui, vocês vão ver, vai ser muito parecida. Não muda muita coisa. O do Corviknight é o outro, né? Exatamente. Obrigado por lembrar aí, Dragomnikus. Então os próximos decks aí, Batalha V. Tá aqui a caixinha do deck do Noiverne. O deck do Noiverne, né, cara? Pô, o Raikwaza é um dos Pokémon mais famosos. Guardião, né? Pokémon lendário. Aí os caras colocaram aqui pra enfrentar o Raikwaza o Noiverne. Noiverne. É isso. Noiverne, que também tem a sua numeração de carta promo exclusiva, tá? Promo número 148. Agora deu pra ver aqui sem reflexo. Arte exclusiva também desse produto. Mesma coisa, copia e cola no Raikwaza. Ó, as três cartinhas iguais, tá? Idênticas. Todos os decks de Batalha V vai ser na mesma pegada. Moeda do Noiverne. Ela tem a coloração prata. Mas ela também é um moedão de Tu, tá? Essa moeda aqui é gigante. Ela é grandona. Aqui temos de novo aqui o guia, né? De ensinar. E é igual dos dois, né? Aqui no Noiverne vem explicando o Noiverne. Já vem explicando o do Raikwaza. Pra tu já saber o que o deck do adversário faz também, tá ligado? Pra tu não ficar sem aí. De um lado, pôster, igualzinho, tá? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Do outro lado, playmatch. Não é igualzinho. As mesmas informações, só que o do Noiverne, obviamente, vem com o playmatch do Noiverne. Playmatchzinho bacana pra você usar nas primeiras partidas. Depois, rapidinho, você já começa a jogar sem precisar usar. Temos aqui o Baralho e Batalha V. Dali. Mesma coisa. Marcadores de dano. E é isso. Vamos agora conhecer aqui o deck do Noiverne, que já começa com a primeira carta sendo uma carta da Sônia. Uma carta boa pra te ajudar no setup, né? Chamar mais Pokémon ou achar energias básicas. Bom, o deck completo das 60 cartas seria basicamente isso. Vamos conhecer o deck completo aqui. Temos Noiverne, Sônia, Energia, Grande Bola, Mulsory. Caramba, o deck é Dark Psíquico, né? Enquanto o outro era Fogo Elétrico, esse daqui foi pro Dark Psíquico. Ambos são decks dragão, mas a tipagem é diferente, hein? Então, às vezes, você gosta mais do Pokémon Psíquico. Gosta mais dos Pokémon Noturno. Às vezes, esse daqui é mais pra você. Que da hora. Ele tem um sistema de compras de cartas, né? Com Golbat. Compras extras, né? Então, esse daqui pode ser bem interessante. Ô, que isso. Obrigado pelo carinho, Dexter. Tamo junto aí. Que da hora que você veio do YouTube aqui assistir as lives na Twitch. E tá vendo esse vídeo que tá sendo gravado para o YouTube. Coisa boa. Temos aqui... Eu acho que não vai ter nenhum Crobat, né? Vai parar no Golbat aqui essas linhas de evolução. Esse deck, eu acho que ele é um pouco mais difícil de jogar do que o deck do Raikwaza, tá? O deck do Raikwaza me parece ser um pouco mais automática. O Lugia é forte, né? O Lugia é forte. Aqui vem uma Lugia mesmo. É real. Ó, tem Crobat sim, hein? Tem Crobat sim. Tem Golbat. Tem o rolê. Olha a Lugia. Cara, Lugiazinha é interessante mesmo, viu? Mas já tinha outros decks, né? Tinha outros decks iniciais que vinham com a Lugia também, se não me engano. Já. Decks iniciais da época que era deck inicial mesmo. Sem ser deck Batalha V. Então, se ali... Se ali tinha Raikwaza, do lado do Noivern tem a Lugia. Ela não é a estrela do deck. Mas tem a Lugia aí pra você responder. Ainda dá só um prêmio na luta. Pode ser que faça bastante diferença, pô, né? Afinal de contas, usar a sua carta especial nessas partidas, se pá, a melhor situação, a melhor opção é usar ela no final, né? Pra deixar o oponente com aquele famoso prêmio ímpar, né? Depois que ele comprou cinco prêmios, ter que nocautear um deck aí, uma carta que daria dois prêmios. Então, esse daqui foi o deck do Noivern. Essas são as cartas aí todas. Não vem cartas muito complexas. Não vem cartas muito, né? Difíceis, assim, de acompanhar. Código pra você ganhar as mesmas cartas pro online. E é isso, cara. Pela carta promo, pela moeda, né? Pra ganhar no online, pra quem tá começando a jogar, eu acho que é um baita de um produto, entendeu? E é um produto equilibrado, que agora você viu um deck aqui, gostou, compra um. Daqui a pouco sai outro deck, batalha V. Você gostou, compra outro. Começa a montar uma certa estrutura aí pra você usar, né? Pra você poder batalhar, começar a transformar o Pokémon CG. Pra você que é mais casual, talvez num jogo de tabuleiro, entendeu? Eu acho bastante interessante mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido esse produto aqui, os decks de batalha V. Ele não tem nenhuma aleatoriedade, tá? Volto a falar, ele é exatamente igual o que você tá vendo aqui, abrindo nesse vídeo. É diferente dos produtos que tem booster e tudo mais. Beleza? Não esquece, link da Playground tá na descrição. Não esquece de usar o cupom TILSAM pra ganhar 5% de desconto. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.